Não é uma estreia, mas é com certeza uma boa notícia para Bruno Varela. As exibições seguras ao serviço do Benfica neste início da época valeram a chamada de Fernando Santos. Portugal tem um duplo compromisso com Ilhas de Faroé e Hungria, tendo em vista o apuramento para o Mundial do próximo ano. Um regresso à seleção que deixa o guarda-redes do Benfica satisfeito com a oportunidade. Muito feliz, muito feliz ao saber que estou a merecer novamente a confiança do ministro a Fernando Santos. É um reconhecer do trabalho que tenho vindo a fazer aqui no Benfica, neste início da época. Um trabalho que, há que dizer, com a ajuda de todos os meus companheiros de equipa, os treinadores, o staff técnico e tudo mais, que tem-me ajudado. Tem-me ajudado a estar bem, as coisas têm corrido bem, a mim e a equipa. Por isso estou feliz, muito contente. É mais um degrau e é dar continuidade ao trabalho. Bruno Varela soube da notícia ainda no balneário do Benfica e foi prontamente felicitado pela equipa. Do Seixal, para a concentração da seleção, viajam também Eliseu e Pisi. Companhia, muito bem-vinda. Poder conviver com os jogadores que convives diariamente é bom. Os meus companheiros, quando viram a notícia agora no balneário, deram-me os parabéns. E ficaram contentes também, de certa forma. Eu também, quando vejo algum companheiro meu a ser chamado à seleção, fico feliz por ele. E os meus companheiros ficaram contentes também. Na seleção, Bruno Varela vai reencontrar vários jogadores formados do Benfica. Dois deles que fizeram todo o percurso com o guarda-redes, João Cancelo e Bernardo Silva. Tu pensares que, afinal de contas, fizeste a formação toda com esses teus colegas, companheiros. E depois, cada um foi para o seu lugar, cada um foi fazer a sua vida noutros clubes. E agora encontramos na seleção principal, que é o patamar mais alto das seleções. É muito bom, é uma sensação muito boa. É um bom reconhecimento também das pessoas. E é desfrutar também, quando estiver com eles, é desfrutar, como sempre fizemos quando estamos juntos. Portugal tem jogos decisivos para o colgamento, mas o foco imediato está num só lugar. Vila do Conde. Antes de mais, temos um jogo importante. Eu penso assim, eu não gosto de pensar muito à frente. A verdade é que temos um jogo importante no Benfica, temos um jogo difícil em Vila do Conde. E neste momento eu estou focado só nesse jogo. Depois os compromissos da seleção, a seguir ao jogo, pensarei nisso. A concentração da seleção acontece na próxima segunda-feira, mas antes, há campeonato. O Benfica joga em Vila do Conde com o Rio Aves, sábado, às 20h30.